Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita especial pra vocês. Vamos nessa? Vamos colocar 3 ovos e bater bem. Vai ser tudo na mão hoje, nada de liquidificador. Você já me segue lá no Instagram e no YouTube? Se não, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você me seguir. Conto com a sua ajuda, hein, sobrinhos e sobrinhas. Uma xícara e meia de açúcar. Bater novamente até ficar bem cremosinho. E já aproveitando esse tempinho, conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando pra te deixar aquela beijoca especial no próximo vídeo. Combinado? Em seguida, colocamos uma xícara de margarina ou manteiga derretida. E mexe de novo. Agora a gente acrescenta 1 quarto de xícara de chocolate 50% e 1 xícara e 1 quarto de xícara de café bem forte pra dar o toque especial no nosso bolo. Esse bolo fica muito gostoso, pessoal. Pra quem não gosta de coisa enjoativa, essa é a receita certa. Vamos utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Lembrando que a gente vai colocando aos poucos pra não empelotar. Vamos bater aí direitinho. E se você curte as receitas da titia, conta aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou. Eu tô muito ansiosa pra saber, hein? E pra finalizar, 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater. Vocês precisam ver a cremosidade que essa massa fica. Uma das melhores massas que eu já fiz, hein? E a beijoca especial de hoje vai pra nossa seguidora Nilza Borges. Lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Que viu a nossa receita de canjuquinha e adorou. Muito obrigada por participar. Uma beijoca, minha linda. Agora eu untei a minha forma com manteiga e chocolate. Fica sensacional. Olha a cremosidade dessa massa, meu povo. Que loucura. Dá aquela ajeitadinha básica. E vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. Daqui a pouco a gente volta com o resultado maravilhoso. Pra cobertura, eu vou utilizar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. 1 caixinha de creme de leite. E 1 caixinha de leite condensado. Vamos adicionar 3 colheres de achocolatado. Você pode fazer com chocolate também. E agora é só misturar até dar o ponto de brigadeiro mole. E a nossa cobertura ficou assim, ó. Deliciosa. Gente, olha que espetáculo. Esse bolo é muito gostoso. Vale muito a pena fazer. Olha esse bolo que lindo. Delicioso, pessoal. Super fofinho. E esse foi o resultado da nossa receita de hoje. Eu já quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário, ok? Muito obrigada. Uma grande beijoca. E até a próxima. Fui!